Entretanto, vamos à música e eles já estão a postos ali no nosso palco. O Zucapa! Hoje volto novamente, recordando as de terra, a alegria desta gente e as paisagens na primavera. Hoje sinto nostalgia, dos seus montes e aldeias, da ternura das crianças, que cheiram rosas, destas estiveiras. Surando, brindaremos aos amigos que arregaram nossas vidas. Subindo, cantaremos todos juntos este dia em harmonia. A CIDADE NO BRASIL Hoje volto novamente, recordando as de terra, a alegria desta gente e as paisagens na primavera. Hoje sinto nostalgia, dos seus montes e aldeias, da ternura das crianças, que cheiram rosas, destas estiveiras. Surando, brindaremos aos amigos que arregaram nossas vidas. Surindo, cantaremos todos juntos este dia em harmonia. A CIDADE NO BRASIL Cada dia mais fina, mais fina, cada dia mais fina, cada dia mais fina. O Zucapa! Bravo! Olá, boa tarde! Bem-vindos ao Portugal no Coração! Olá, Soraya! Olá, Soraya! Olá, Zucapa! Tudo bem? Olá, Briana! Bem-vindos, bem-vindos! Estamos lá a apresentar o Zucapa! Muito bem, é uma banda do Porto! Viva Porto! Viva! Mais propriamente, Sobrado! Sobrado Valongo, uma banda que já tem 27 anos de carreira. Pois? Já temos alguns álbuns editados, já estamos a preparar o novo álbum. Estamos em estúdio neste momento. Não neste momento, estamos no estúdio do Portugal no Coração! Exato! Estou a brincar! Para cá, cinco! Para cá, toma lá, cinco, ao Soraya! Obrigada! Estivemos-te muito bem! Bem, e agora? E agora vamos apresentar os elementos da banda! Com certeza! As voltas, não foi Soraya! Não é que estar perto dele, uma pessoa troca as voltas muito facilmente! É incrível! É incrível! Então, começamos ali daquele lado! Pronto! Aqui deste lado, tem o meu colega, o Rui! O Rui! Aqui está a Marisol! 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 Marisol, que eu adorava os seus filmes quando era pequeno! Marisol! A Soraya! A Soraya! Aqui deste lado, o Filipe! O Filipe! E na parte musical, quem é que temos? Temos aqui, o meu colega, já grande, não é? O Armindo Marujo! A grande Armindo! O Fernando Pá! Aqui o Armindo Raiz! O Fernando Ferreira! E ali o Pipoca! Oh Pipoca, tudo bem? Ora, muito bem! Muito obrigada! E vocês, entretanto, têm... Voltamos também! Voltam com outro tema, qual é? Viver contigo! Ora! E aí eu quero viver a dançar! Convido! Nós adoramos viver um com o outro, não é fofas? Sim, aqui na nossa casinha! Muito obrigada, Soraya! Vai daqui um grande beijinho para a minha prima Soraya, que teve um David! David! Bem-vindo, David! Beijinho, Soraya! Um beijinho! Muito obrigada, até já! Muito obrigada, até já!